Há muitos artistas que querem cuidar da carreira, que querem tomar conta, que querem ser autogestivos, mas, no final das contas, metem os pés pelas mãos, porque não sabem como fazer o business. Porque o business é diferente de você ser artista. O business exige um outro tipo de diálogo e um outro tipo de approach. É uma aproximação diferente. Quando eu falo com meus colegas que são empresários, que são managers, que são bookers de fora do Brasil ou daquele Brasil, o diálogo é reto, é outro, é objetivo, é claro, não tem curva. E quando o artista entra, ele bota um monte de curva, ele bota um monte de dificuldade na coisa que, às vezes, não é necessário. Então, a coisa é simples. É esse o valor, é esse o custo. Posso sair daqui e vir aqui e me apresentar? Posso. Se não posso, vou esperar o momento que eu possa e aí eu vou. Tipo, não vou citar nomes, mas, por exemplo, acabei de passar por um exemplo de um artista que foi convidado para tocar num blockbuster festival e tudo mais. Aceitaram tocar. Eu não fui contra, porque não sou... Esse festival no Brasil ou fora? Fora. Não sou contra na Argentina. Tocaram e tudo mais. Só que eu tenho minha opinião sobre esses festivais. Se você é um artista pequeno, que você não tem uma gravadora grande, se você não tem um background grandão ali por trás de você, se você não tem o lobby sendo feito por trás de você, porque você precisa de um lobby para acontecer, se você não tem aquela cama feita atrás de você, você vai tocar meio-dia para 50 pessoas. E ninguém vai falar de você. Ninguém vai falar de você. Você não vai conseguir nem tirar uma foto decente para mostrar que você tocou no negócio. Entendeu? Então, tipo, eu não quero fazer isso. Sim. Eu prefiro esperar um ano e botar o meu artista... Você quer uma oportunidade para o artista. Você sabe, assim, não é nada contra o festival. Eu amo o Lollapalooza. Eu sou fã do Perry Farrell. Eu sou fã de quem faz o Lolla, entendeu? Acho o Lolla um puta de um festival. Mas é um festival boutique, entendeu? Um festival que, poxa, é para vender, é marca, é dinheiro, é um monte de coisa que está envolvida. E a música está no planinho lá embaixo. Embaixo. Mas, obviamente, o público compra a música. O público não compra a marca. O público compra porque ele é apaixonado pelo artista. Então, ele vai, tipo... Você pega, por exemplo, Blink-182. É horrível. Sim. Desculpa. Sim. Quem é fã, perdão. Mas a banda é horrível. Bruno está certo. É horrível. É horrível. Agora, tem nostalgia, tem história, marcou uma época, as pessoas são fanáticas. Então, eles movem uma massa. Sim. A mesma coisa é um limpe-biscuit. É horrível também. Pô, eu vi o setlist que os caras estão tocando na América do Sul. Quatro, cinco covers, brother. Tipo, peraí, é uma banda ou é uma banda de baile? Sim. Internacional. Sabe? Porque se for assim é fácil. Sabe? Eu pego a, sei lá, Emma Stonehead e falo, ó, toca a música do Sonic Youth, toca a música do Pavement, toca a música do Velvet Underground e tema um show. Aí é fácil, sabe? Como é que você tem interessante é rapidinho? Sim.